Bom, pessoal, eu vou apresentar o esboço da solução de um teste, de uma questão que caiu no teste I, na redução de cálculo diferencial integral que vocês fizeram, de alguns alunos que pediram que resolvesse essa questão, não é uma questão de 5 não, mas para alguns que talvez tenham tido pouco contato ou nenhum contato com cálculo diferencial integral, talvez seja realmente um pouco mais difícil de visualizar o que está sendo pedido nessa questão. Mas é uma questão para você poder fazer o cálculo de uma área, de uma região que é compreendida entre duas curvas. Você tem primeiro uma curva que vale y², ou seja, você tem uma variável y elevada ao quadrado, que dá 6 vezes x. E uma segunda curva, aonde a relação entre x e y é essa aqui, x² igual a 6 vezes x. Eu vou construir um esboço do gráfico dessas duas curvas para a gente ter uma noção de qual é a região que a gente vai calcular a área, para daí a gente verificar qual é a operação que de fato a gente vai utilizar. Mas eu só posso antecipar, para quem é menos habituado, que é uma integração. Em duas dimensões, a operação que você usa para poder calcular uma área de baixo de uma curva sempre é uma integração. Então, vejam certo. Vamos imaginar isso aqui, que tem uma função, essa função é dada com x² igual a 6 vezes x. Quer dizer que se você quer escrever o y em função em x, o tal do f de x, o y vai ser igual a x² dividido por 6. Trata-se, então, de uma parábola. Vamos ver o que eu fiz aqui. cristo. Vamos ver o que eu fiz aqui. Vamos ver o que eu fiz aqui, é isso. Tudo bem. E... Vou abrir uma outra parte aqui. Certo? Então, vou fazer. Primeiramente, só tem essa curva aqui. que é a curva que eu vou chamar de y1 y1 ao quadrado igual a 6 vezes a outra curva eu vou chamar de y2 e y2 ele é x ao quadrado dividido por 6 apenas conto do nome do C e x ao quadrado igual a 6 vezes são duas parábolas são com 22º grau eu vou fazer o seguinte eu vou construir um gráfico onde eu vou fazer um esboço das duas curvas separadamente primeiro eu vou desenhar dessa curva aqui o y2 em função de x é uma equação de segundo grau isso aqui é uma parábola se você atribuir alguns valores para x você vai ver que se você desenhar o gráfico de y1 em função de x você vai ter uma curva mais ou menos como essa aqui se você quer então calcular uma área debaixo dessa curva você deveria calcular uma área debaixo dessa região aqui digamos que você quer a área até esse ponto aqui você deveria calcular essa área essa figura não é uma figura regular não é um quadrado não é um círculo não é um intrapédio são equações são figuras das quais a gente até conhece a equação como é que a gente faz o cálculo da área mas se você quer calcular a área debaixo dessa figura aqui digamos até esse ponto que eu vou chamar de x0 essa área que eu vou chamar de a2 que é a área relativa à figura 2 ela é dada pela chamada integral ela é a integral de x ao quadrado sobre x dx mas como você tem uma faixa bem definida onde você quer fazer o cálculo da área essa faixa começa em 0 e vem até o valor x0 então o seu x que é a variável de integração começa valendo em 0 para essa curva e vai terminar valendo esse valor x0 vou fazer a mesma coisa para outra curva aí para outra curva tem uma curva que descreve a equação y ao quadrado igual a 6 vezes o x que é relativo a y1 mas como eu estou colocando o y no eixo vertical e eu quero escrever o y em função de x convém a gente se livrar desse quadrado aqui então eu elevaria eu tiraria a raiz quadrada dos dois lados e aí eu ficaria com raiz de y1 ao quadrado igual a raiz de c e pi mas quando eu elevo ao quadrado uma sequência e extraio a raiz quadrada uma operação cancela a outra sobraria só a própria função y1 então y1 vai ser igual a raiz de c e pi se você atribuir alguns valores para x maiores do que zero multiplicar por 6 e na sequência tirar a raiz do valor o gráfico da sua curva ele vai ter mais ou menos esse formato aqui é como se fosse uma parábola deitada em relação ao eixo x e aí se eu quero calcular a área entre x igual a zero e x igual a x zero o mesmo valor que eu tinha antes eu deveria preocupar em assurar em marcar essa região aqui novamente essa área não pode ser calculada com o auxílio de uma equação pronta isso aqui não é um quadrado não é um triângulo não é um trapézio não é um círculo todas são figuras regulares onde a gente já conhece a equação com a qual você calcula a área e que eu tenho a equação de uma variável em função da outra aí para eu poder calcular a área de baixo dessa curva aqui eu estou aqui marcando em vermelho eu teria que fazer uma integral com o valor de x começando em zero que é onde eu comecei a calcular a área até chegar em x zero de quem? da função que você deseja integrar x igual a 1 dx então aqui eu vou fazer uma integral de x igual a zero até x zero da raiz de 6 vezes 3 integrado nessa variável x por isso que eu uso esse símbolo aqui dx só que no fundo eu não quero nem a área da primeira figura nem a área da segunda figura eu quero uma área entre as duas curvas então agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar as duas curvas no mesmo par de eixos que existe e aí a gente vai visualizar qual é a região que nós queremos eu tenho a primeira curva que é essa aqui é a curva que é descinta por uma parábola normal que é a minha curva y2 igual a x ao quadrado sobre x e eu tenho a segunda curva que é a curva aonde o y1 vale raiz de 6 vezes x essa curva tem mais ou menos essa forma aqui como a gente vê se eu quero a área entre as duas curvas eu estou preocupado em calcular essa área aqui e um espaço entre as duas curvas é esse violão aqui que eu quero calcular e aí eu vejo que as duas curvas elas se encontram em um certo ponto que é esse valor x0 que valor é esse eu ainda não sei e ele vai ter que ser determinado mas o fato é que para esse valor as duas curvas elas são exatamente iguais elas dão o mesmo resultado aqui no eixo y isso significa que se eu tenho o x igual àquele valor x0 nesse valor x igual a x0 o y1 é igualado com o y2 só que o y1 é raiz de 6 x e o y2 é x ao quadrado sobre x é em qualquer valor de x que elas são iguais não elas são iguais em x igual a 0 e em x0 que eu vou tentar determinar quanto é que vale está certo? então eu vou ter o seguinte o y1 vale raiz de 6 vezes x e o y2 x ao quadrado sobre 6 onde elas são iguais em um determinado valor que eu tenho o tamanho de x0 pelo esboço da minha curva como é que eu vou determinar o valor de x0? essa raiz quadrada aqui ela atrapalha num primeiro momento não tem problema não você pode fazer o seguinte você pode elevar os dois lados dessa equação ao quadrado aí você vai ficar com raiz de 6 x0 igual a x0 ao quadrado dividido por 6 elevando os dois lados ao quadrado visando o que? a raiz quadrada elevada ao quadrado ela desaparece aí eu ficaria com 6 x0 igual a x0 ao quadrado ao quadrado é uma potência de potência você conserva a base e multiplica os expoentes vai dar x0 ao quadrado sobre 4 e 6 ao quadrado dá 36 eu posso simplificar os dois lados dessa relação fazendo uma divisão por x0 x0 dividido por x0 vai dar 1 6 vezes 1 vai dar 6 e x0 à quarta por x0 esse camarada por x0 vai dar um x0 ao quadrado x0 ao quadrado dividido por 36 36 x0 então vai ser 36 vezes 6 que é do dividido por 6 raiz pública de 6 por incrível que pareça que 0 vai ser simplesmente igual a 6 que é a raiz pública de dividido por 6 6 vezes 6 36 36 vezes 6 vai dar dividido por 16 vai ser por isso x igual a 6 é a raiz pública dividido por 16 ou seja você vai realizar a integração para determinar o valor dessa área com o x indo de 0 até o x0 que eu acabei de descobrir que vale 6 acontece o que que você vai integrar no final das contas a integral esse é o conceito mais importante que vocês precisam nessa disciplina a respeito da noção de integral para quem tem pouco contato lembra pouca coisa do calcinho ela te dá uma medida de uma área debaixo de uma curva debaixo ou melhor dizendo a área entre uma curva e o eixo horizontal então se você pega a primeira curva a área que você calcularia só para a primeira curva seria essa aqui se você pega a segunda curva a área que você calcularia só para a segunda curva debaixo dela até o eixo x vai ser essa aqui no fundo eu não quero nenhuma área nenhuma outra eu quero um miolão o miolão é a área da curva de cima menos a área da curva de baixo você vai subtrair as duas áreas porque aqui eu marcaria a área de baixo da primeira curva aqui em azul eu marcaria a área de baixo da segunda curva mas a área que me interessa mesmo seria a área que eu vou tentar marcar em branco agora seria essa área aqui a área de baixo da primeira menos a área de baixo da segunda então a área desejada nesse problema que eu vou chamar de A ela é igual a área de baixo da curva 1 que é a maior menos a área de baixo da curva 2 que é a menor área maior menos a área menor então área 1 menos área 2 área sobre uma curva é dada com a ajuda de uma integral então eu vou calcular a integral da curva 1 que é y1 na variável x com o x vindo de 0 até 6 menos a área debaixo da segunda curva que é a y2 com o x vindo também de 0 a 6 que é o local em que as duas curvas se encontra eu quero a área na região entre as duas curvas por isso vai ter que ser de x igual a 0 até x igual a 6 esse aqui vai me dar o que? a integral com x vindo de 0 até x igual a 6 do y1 curva y1 que é a minha segunda página raiz de 6 vezes em quilos integrado em 6 menos a área com x indo de 0 até x igual a 6 de x ao quadrado sobre 6 que é a expressão da curva que eu chamei de um plano integrado em 6 as duas integrais são bem tranquilas para se resolver o que você deve se lembrar é o que você faz com primeiro valores constantes que aparecem dentro das integrais uma constante multiplicativa ela sempre pode sair para fora da sua integral então aqui você vai ter a integral de raiz de 6 integral de x vindo de 0 até x igual a 6 de x elevado a 1 porque raiz quadrada de x ou de qualquer coisa é simplesmente aquela coisa elevada a 1 é uma raiz se é para o pessoal da zootecnia por exemplo que essa coisa é um boi raiz quadrada de boi é boi elevada a 1 está certo? em x ao quadrado ou melhor x elevado a 1 integrado em x menos 1 sexto da integral de x ao cubo de x com x vindo de 0 até x igual a 6 uma justificativa para transformar a raiz de x em uma potência em uma potência como eu fiz aqui é que nós temos a expressão das integrais das potências muito facilmente quando você vai fazer a integral de x elevado a um número n na variável x lá na aulinha que eu gravei no nosso canal no youtube sobre coisas básicas de integração eu apresentei que esse resultado da integral é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 a única exigência que você faz é que esse seu n não pode ser igual a menos 1 ele tem que ser diferente de menos 1 porque senão menos 1 mais 1 aqui no denominador dá 0 e aí eu faria uma divisão por 0 quando o n vale menos 1 a integral dá um logaritmo natural mas aí são outros minhas contendo a ver com o nosso problema certo? então agora a minha área vai ser o que? raiz de 6 vezes usando a fórmula da integração para a potência integral de x a meia é x elevado a meia mais 1 unidade sobre meio mais 1 unidade é n mais 1 no expoente e no denominador com o x variando de 0 até 6 menos um sexto de integral de x ao quadrado x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 com o x vindo de 0 até x igual a 6 para quem é menos habituado com o cálculo de integrais o que isso aqui significa? significa que você vai calcular o resultado da sua integral nesse valor nesse valor que vai subtrair os dois resultados está certo? meio mais 1 é 3 meios mas se você fizer a divisão de frações que vai aparecer aqui que vai dar isso aqui por 3 meios aqui vai dar raiz de 6 vezes 2 vezes vezes x elevado a 3 meios com o x vindo de 0 até 6 menos um sexto vezes um ter divididos ao químico com o seu químico dividido ao químico e o número de 0 a partir de igual a 6 aqui vai me dar o que? raiz de 6 vezes 2 dividido por 3 vezes esse coeficiente vale tanto para 6 quanto para 0 você faz agora 6 elevado a 3 meios menos 0 elevado a 3 meios mas eu já antecipo que 0 elevado a qualquer negócio dá 0 menos 1 sobre 18 vezes x ao químico avaliado em x igual a 6 ou seja 6 ao químico menos x ao químico com x valendo 0 0 ao químico é sempre assim que você calcula a integral com o limite estabelecido que a gente chama de integral definida você pega o resultado da integral e a avalia no chamado limite superior e subtrai o resultado da mesma expressão da integral avaliada no limite inferior que existe então na primeira e na segunda parcela só que 0 ao químico também vale também dá ok? isso aqui vai me dar o que? só para a gente terminar isso aqui vai dar raiz de 6 vezes 8 terços menos aqui eu vou fazer o seguinte eu vou escrever eu vou escrever o 6 elevado ao cubo de uma maneira adequada 6 ao cubo 6 elevado a 3 menos é a mesma coisa que 6 elevado ao cubo elevado a meio porque você pode conservar a base e multiplicar as potências entre si 3 vezes meio dá o 3 meio daqui de cima tá certo? menos 6 ao cubo que é 216 dividido por 200 e agora é só uma quantia básica que a gente tem que fazer ok? isso aqui vai me dar o que? 2 terços de raiz de 6 vezes raiz quadrada que é o meio de 6 ao cubo menos 216 por de 2 vai dar 2 pode fazer a conta aí que você vai perceber isso aqui vai dar 2 certo? pode fazer a conta que vai dar 2 terços por sua vez isso aqui vai dar 2 terços vezes um produto de 2 raiz de quadrada isso aqui vai dar 6 vezes 6 a 4 dentro da raiz certo? o produto das raiz e a raiz dos produtos menos 12 de quadrada aqui no rinho aqui eu coloquei 6 a 4 que na verdade eu sei ao cubo certo? se você calcular essa raiz quadrada isso aqui vai dar 200 de efeito vezes 6 certo? isso aqui vai dar 2 terços e não vou lembrar sem fazer conta na calculadora vamos fazer um jeito de um jeito mais simples aqui vai ser a raiz quadrada de 6 elevado a 4 menos 2 só que a raiz de 6 a 4 você pode dividir 4 pelo 2 da raiz isso aqui dá 2 vezes 3 e 4 dividido pelo índice 2 da raiz quadrada é 6 ao quadrado menos 12 6 ao quadrado são 36 vezes 2 72 dividido por 3 24 24 menos 12 então a área procurada nesse problema entre as duas firmas é uma área de 12 unidades pode ser 12 metros quadrados 12 centímetros quadrados 12 quilômetros quadrados imagina que você é um zootecnista que você vai precisar calcular uma área onde você vai confinar o gado e aí essa área tem que ser limitada por duas cercas com esse formato que você colocou nesse problema está certo é assim que você faria o cálculo dessa área você precisaria partir para a integração da primeira área a integração da segunda daí você faria a subtração das duas áreas está certo em linhas gerais é assim que esse problema nesse tercinho deveria ter sido resolvido está bom encerro então a gravação por aqui espero que tenha ficado claro obrigado Obrigado.